Fala galera, beleza? Empresa aqui, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo diretamente da BlizzCon 2016 a respeito de Diablo 3, Rupert of Souls aqui no canal. Galera, primeiramente, queria agradecer as 200 pessoas que chegaram lá na live hoje, nossa, foi sensacional o bate-papo que a gente tivemos, a conversa sobre o futuro do jogo e tudo mais, beleza? Mas, este vídeo aqui, acredito, vai ser um vídeo um pouco longo, galera, por quê? Porque neste vídeo, pessoal, eu quero poder falar pra vocês o resumo do que vai estar rolando no universo Diablo 3 que a BlizzCon nos mostrou hoje e eu quero comentar um pouco a respeito dessa comemoração que tivemos aí de 20 anos de terror do Diablo, tá? Mas, vamos falar então do que interessa primeiramente, que é sobre a classe do Necromancer, a melhoria que vai estar chegando de um negócio chamado Armory, das Challenge Rifts que vão chegar também E logo mais, eu vou fazer um outro vídeo falando pra vocês também a respeito do rework do Diablo 1 dentro do Diablo 3, tá? Hoje deu pra mim fazer muito conteúdo mesmo pra trazer pra vocês a respeito do Diablo e eu acredito que o ponto forte desse vídeo aqui vai ser falar mesmo a respeito do Necromancer e também a gente argumentar sobre essa comemoração que o Diablo recebeu, tá? Mas sem mais delongas, sem mais demora, pessoal, vocês estão vendo na telinha aí The Legacy Continuous que mostra a versão do Necromancer do Diablo 2 comparado com sua versão do Diablo 3 Onde tivemos um upgrade aí totalmente radical na sua aparência, tá? Junto dessa imagem também, pessoal, nós temos uma nova imagem que não foi mostrada no seu post oficial no site do Diablo Que é onde mostra o Blood Golem, que vai ser uma skill de Summon do Necromancer, bem parecida com o Garganta do Witch Doctor, porém o Golem e os Skeletons, no caso os Esqueletos do Necromancer vão ter uma skill passiva Que é onde você consegue escolher quem você quer atacar com o seu exército, tá? Teve outras skills também, galera, como por exemplo o Exércitos de Esqueleto, que é onde você sumona 100 Esqueletos ao mesmo tempo Que vem em grande quantidade derrotando todos os inimigos à sua volta, tá? Eu não consegui printar isso no momento, mas no próximo vídeo eu prometo trazer pra vocês um pouco mais detalhado a respeito disso também E a outra imagem que temos aí é a dos visuais, no caso do Necromancer, né? Principal aí, o seu... inicialmente a sua roupa inicial da classe E também um possível set que pode se chamar Skull Bonnie Que vai ser um set voltado pra algum tipo de, vamos dizer aí, algum tipo de maldição, algum bônus pra esqueletos e por aí vai, tá? Mas essa imagem que vocês estão vendo aí, essas quatro imagens do Necromancer Foram as novidades, no caso foi a atração particularmente Da abertura da BlizzCon a respeito do Diablo e também da comemoração de 20 anos da franquia, tá? O que mais que tivemos aí, galera? É... vocês estão vendo que temos um novo sistema de boss fight em G-Rift O que que seria essa salinha aí que tá mostrando? Primeiramente eu queria falar pra vocês, pessoal, que essa imagem ela foi removida, tá? No caso eu printei essa imagem através de uma stream dos geradores de conteúdo gringo Que estavam lá na BlizzCon realizando live pra mostrar o Necromancer pra galera E eu achei interessante o seguinte, esse novo mapa, supostamente, pessoal, vai se chamar Challenger Rift O que que seria esse Challenger Rift? Basicamente ele ia ter uma pegada um pouco hardcore, vamos dizer assim Por que que ele vai ter essa pegada, Imperius? Porque vai ser praticamente um tipo de mapa, galera, que vai ignorar o seu Paragon E no caso, algumas outras bonificações de dano que você consegue ter com o seu personagem O mapa também vai ignorar Então o que vai contar vai ser somente o bônus de skill que você tem O bônus de 7 e ao mesmo tempo também vai estar contando a sua jogabilidade O seu conhecimento na classe, entendeu? E esse boss aí, esse exato momento que eles estão lutando com o boss na imagem que vocês estão vendo Após você completar esse Rift, você vai ter um determinado tempo que sobrou pra você Como se fosse uma Fenda Maior normal Você vai entrar no mapa e vai chegar até a sala do boss Onde a sala vai se fechar E você vai ficar trancado com o boss podendo lutar Então assim, você não vai ter Pylon te ajudando Você não vai ter táticas de mapa te ajudando, entendeu? Pra você bugar o boss, provavelmente E eu acredito que isso daqui possa sim trazer um pouco mais de dificuldade pro jogo Que é uma coisa que a galera tanto quer também, além de uma classe nova, beleza? A outra novidade aí pessoal, como vocês estão vendo, essas duas imagens aí É um novo sistema de salvar build chamado Armory Que vai estar chegando provavelmente daqui duas semanas aí no PTR pra gente estar testando Isso aqui é muito conhecido no Diablo 2 galera Por que? No Diablo 2 e no Diablo 1, desculpa Por que que eu digo isso? Porque no Diablo 2 e no Diablo 1 você tem um sisteminha Onde você pode estar trocando mais ou menos de arma e de escudo Claro que não uma build né, mas O Diablo 3 ele vai inovar esse esqueminha de Armory Onde você vai estar podendo salvar sua build Salvar os poderes do Cubo de Kanai E ao mesmo tempo as skill e passiva que você vai estar utilizando Porém, esse Armory ele tem um esqueminha pessoal Que ele não vai salvar Ele não vai conseguir salvar a gema lendária no seu upset E nem gemas ancestrais Como no caso são gemas amarelas De Esmeralda, Topazio, Rubi, Diamante e o caralho A4 tá Quando você clicar pra salvar uma build Ele vai remover as gemas e vai salvar Aí quando você tiver equipado Você coloca as gemas do seu set Mas caso você troque novamente a sua build De acordo com a abinha ali de 1 a 5 Ele vai remover as gemas do seu set Jogar pro seu inventário E vai salvar novamente a build anterior que você estava utilizando No slot que ela já estava E vai equipar sim a build nova No 2 slots que você escolheu no caso É uma alteração bem basiquinha Que eu acredito que vai inovar no Diablo Por quê? Porque a gente vai evitar no caso De ficar montando burro de carga Vai abrir muito espaço no baú Isso aí também pra gente Vai evitar de ficar criando char repetitivo No caso criar 3 monks 1 monk pra palma explosiva 1 monk pra ataque primário E 1 monk suporte Isso vai evitar muita coisa pra gente A gente vai ter os slots a mais aí também Então eu acredito que por organização Isso aqui vai ajudar muito no Diablo Então pessoal Uma outra novidade que a gente vai ter também Em questão de aba De inventário e tudo mais É a questão De uma nova abinha pra craft E o que isso quer dizer? A gente vai ter os nossos materiais de crafting Separados do nosso No caso como eu digo pra você aqui Vai ser separado do nosso inventário Parece que vai ser uma abinha Junto com o seu ferreiro Sempre que você for catando material Ele vai estar jogando nessa aba No caso o material que você quebra E no caso o material que você guarda no baú Eu não sei se vai ter como guardar no baú mais Isso aqui ainda não vai entrar nesses detalhes Mas é uma coisa muito boa Porque vai diminuir a poluição Na tela Então Essas foram mais ou menos as novidades Que a gente teve aí até então De aniversário de Blizzcon E galera então O seguinte Uma outra coisa que eu queria falar pra vocês aí Voltando aqui no caso Pra imagem do Necromancer Que é a atração do momento aí na Blizzard Foi a atração do momento Nesse primeiro dia de Blizzcon A respeito do Diablo Mas o que eu quero falar pra vocês É o seguinte galera A gente criou muita especulação aqui no canal Certo A gente teve um hype muito grande Todo mundo Tava esperando uma expansão ser anunciada Nesses 20 anos de terror Porém Vocês sabem que eu não gosto de mentir Vocês sabem que eu não gosto de esconder E que eu dou a cara a tapa aqui no canal Nos grupos No meu blog Independente do que seja Em partes Eu estou muito feliz Muito feliz mesmo Por quê? Por conta do Necromancer Ter aparecido no jogo Novamente Porque era uma coisa que eu queria Desde lá de trás Vocês sabem disso Eu vivia falando Cara eles deveriam trazer isso Porém Eles demoraram demais Pra trazer o Necromancer Pro jogo E o porquê que eu digo isso Novamente O cruzado Foi um erro Ter sido lançado Com Reaper of Souls Porque ele foi muito mal aproveitado E hoje em dia Ele simplesmente É uma classe morta Quase ninguém Joga com a classe Ele não está No meta atual Ele não tem set Viável Pra combater Com o Legacy of Nightmare Então assim Ele era projetado Pra ter saído no Vanilla Assim como o Cubo de Kanai Mas até então Eu entendo Da Blizzard ter segurado um pouco Porque eles queriam um pouco De conteúdo Pra soltar em Reaper of Souls E tudo mais Mas agora galera É muito triste A gente ver A comemoração Que um jogo desse Teve na BlizzCon É Eu estava num hyper Imenso De expansão chegar Vocês aqui do canal Sabem disso A gente criou Teorias e conspiração Sobre um Diablo 4 Teorias e conspiração Sobre o Realm of Evil Que poderia ser Uma nova expansão Mas Se o Diablo Não passar de amanhã Dos próximos Talk shows Que vai ter Que ainda vamos ter Vai ser mostrado Na BlizzCon Novas áreas Novos conteúdos Ainda que não foram mostrados Temos ainda Essa especulação De um remake Do Diablo 1 Dentro do Diablo 3 Temos a dungeon De 16 andares Que eles vão querer fazer Que é pra você Vivenciar de novo Um pouquinho Do Diablo 1 Dentro do Diablo 3 Mas se amanhã Dia 5 de novembro De 2016 A gente não tiver Nada Possa-se dizer Que eu dou Pro Diablo 3 Com esse conteúdo Mais ou menos Uns 6, 7 meses De duração Tá Vamos colocar por base Porque o jogo Ele não tem um apoio Pra segurar ele Atualmente Ele precisa Da expansão E a Blizzard Parece que não Tá vendo isso Eu não sei O que tá acontecendo A gente criou Tanta especulação Pra esse ano Anunciar uma expansão E não veio Lost Ark Tá chegando Lineage Eternal Tá chegando E o que vai ser Do Diablo Quando esses dois jogos Foram lançados Eu não sei Pessoal Sinceramente Eu não sei Vocês sabem Que eu dou minha alma Eu dou meu coração Eu tô cansado Aqui hoje Porque eu fiz Muita coisa Sobre o Diablo Eu fabriquei Muito conteúdo Mesmo hoje Inclusive Eu não era Pra eu estar Fazendo esse vídeo Mas eu já tô Fazendo esse vídeo Vou renderizar E já vou tentar Postar pra vocês Mas Hoje realmente Eu dei o melhor De mim Pra tentar trazer O melhor conteúdo Possível E tudo explicadinho Pra vocês A respeito Do que tava rolando Tá Como eu prometi Que eu ia fazer No primeiro dia Eu fiz Mas amanhã Eu vou dar Um pouco de maneirada Eu vou continuar Fabricando conteúdo Eu vou continuar Recolhendo Tudo quanto é Novidade possível Sobre o jogo Pra trazer pra vocês Mas eu espero De verdade Que O Necromancer Quando ele for lançado Se a expansão Não for anunciada Amanhã É no caso Ou se você Tiver assistindo Esse vídeo No dia 5 Eu rezo Muito Pro que o Necromancer Seja lançado Pra meados de junho Mais ou menos Tá Maio, junho E quando ele for Anunciado Que anunciem Expansão com ele Pois ele vai Precisar Não dá mais O Diablo Ele precisa De uma expansão nova Infelizmente Blizzard Eu tô falando isso Como gerador de conteúdo Eu tô dando uma crítica Positiva pro jogo Vocês sabem disso Quem me acompanha Os CMs da Blizzard Que me acompanham Eu não tô falando isso Pra julgar o jogo Eu tô sendo positivo Tá Eu realmente Tô muito feliz Com o Necromancer Ter aparecido no jogo Mas Uma classe Não vai segurar o jogo Esse conteúdo Que vocês estão nos dando Vai durar aí Mais ou menos Uns 7 meses De Hyper Mas após isso Eu tenho certeza Ou sai a expansão Ou o jogo vai afundar Ele tá afundando Conseguiu respirar um pouquinho Por conta do Necromancer Mas ainda assim Ele tá caindo E tá caindo muito rápido Essa comemoração Pessoal Foi inaceitável Infelizmente Foram 15 minutos De comemoração De 20 anos De Diablo Falaram muito pouco Sobre o jogo Simplesmente Falaram Como eram As skill 3 Como eram A primeira sensação De matar o Butcher No Diablo 1 E cara Isso não é uma comemoração De 20 anos A comemoração De 20 anos De um jogo É você soltar Uma expansão Algo grandioso Pro jogo Neste dia Que vale Que vale a pena Mesmo Você falar Porra 20 anos De Diablo Olha o que eles fizeram Eu não queria falar isso Mas como eu tava assistindo Ao vivo Teve uma galera Que vaiou Quando falaram Por que não 21 anos De Diablo Teve uma galera Que vaiou Eu fico um pouco triste Por isso Porque eu sou muito Fã da série Mas Galera Infelizmente Foi o que rolou Hoje Eu espero De verdade Pessoal Que vocês não Se desapontem Com o canal Vocês sabem Que eu dou Meu melhor Pelo Diablo E hoje Eu suei A camisa De verdade Pra fabricar Todo o conteúdo A respeito Do Necromancer Pra vasculhar A novidade Que tava saindo Pra tá ali Documentando com vocês Ao vivo Trocando ideia De tudo que tava rolando E eu espero De verdade Que eu tenha Pelo menos Trazido um pouco De felicidade Pra vocês hoje E alegria No universo De Diablo 3 Beleza Eu vou ficando Por aqui no vídeo Eu espero que vocês De verdade Não desanimem Necromancer Está chegando E vocês vão ver Eu jogar Muito Diablo Aqui no canal Por conta disso Era tudo O que eu queria Uma parte De mim disse Se a expansão Não sair Você tem Um Necromancer Michael Você tem Um Necromancer Impérios Então vamos Aguardar Possa ser que Amanhã Não saia Não saia Hoje No caso Dia 5 Ou dia Que você Estiver Assistindo Esse vídeo Mas Temos Grande chance Do level Cap Ser aumentado Até o lançamento Do Necromancer Pra 80 E com isso Encadear Uma nova Expansão Mesmo Se não sair O Necromancer Chegou aí Pra abrir Possibilidades Com o seu Character Pack Que é onde Vai estar Podendo possibilitar Aplicações De DLC Como na Starcraft 2 Na história Da nova Que eles estão Vendendo a R$19,90 R$15,90 Por aí vai Então se isso Gerar um lucro Pra eles Podem ter certeza Que a gente Vai ter sim Grandes Grandes É Como que eu digo A gente vai ter Muita coisa bacana Aparecendo aí No mundo de Diablo Se isso der certo Beleza Então de verdade Galera Amanhã a gente Tá aqui novamente Trazendo conteúdo Novo pra vocês A respeito das novas Áreas O novo Patch 2.5 Que vai estar Chegando O novo Patch 2.4.3 Também que vai Estar vindo aí E o PTR Começa daqui Duas semanas Eu não sei ainda Quando que eles vão Liberar o Necromancer Pra gente testar no PTR Mas eu acredito Que logo após A BlizzCon Nessa segunda semana De lançamento do PTR Eles vão estar Liberando por Um pouquinho Durante alguns dias O Necromancer Pra gente testar E logo mais Começa a aplicar O Armory A nova aba De organização De itens As novas áreas As novas modificações Em sets E por aí vai Beleza? Então pessoal Um grande abraço Do Imperius Uma ótima continuidade De BlizzCon A todos vocês Amanhã Eu vou postar lá no blog Tudo sobre Esse rework de Diablo 1 Dentro do Diablo 3 E fiquem ligados Então pra vocês Acompanharem Um grande abraço Um beijo Até mais pessoal Um bom descanso Valeu Falou tchau tchau E fui Bom galera Este foi o vídeo de hoje Eu espero que você tenha gostado Se você gostou Não deixe de deixar o seu like Aqui embaixo E se inscrever no canal Beleza? Você vai estar me ajudando muito Beleza? Aquele abraço do Imperius E pessoal Não deixe de acompanhar Minha stream também Beleza? Twitch.tv Barra Imperius Todos os dias A partir das 17h30 da noite Da tarde Da noite A gente está online Jogando Diablo 3 Overwatch World of Warcraft E alguns outros jogos Indies também Beleza? Ou qualquer outra coisa Que a galera pedir Pra gente jogar A gente está jogando Beleza? Então não deixe de se inscrever Aquele abraço Valeu Falou tchau tchau E fui